Muito obrigado. É isso aí, marcando presença mais uma vez aqui pra contar um pouquinho da sua história. De longe, soponeiro, é com você. Conta um pouco da sua história, a seu tempo da comunidade do Alto Ferreira e até começar a trabalhar na rádio. É com você, de longe, soponeiro, do outro lado, para o Brasil e o mundo, é com você, de longe. Paulinho, boa tarde, boa tarde, internautas, boa tarde, Brasil, boa tarde, mundo. Nós estamos falando com o Brasil e o mundo. Eu quero dizer a vocês, Paulinho, que é muita alegria estar aqui em sua presença, relembrando aí do nosso Domingão Sertanejo, que foi uma coisa muito boa, que ficou na lembrança, que ficou na recordação, nosso Domingão Sertanejo, mas não acabou porque nós podemos voltar ainda a fazer um Domingão Sertanejo, quem sabe. Mas, Paulinho, estamos aí na rádio, estamos aí na liberdade, o qual nós começamos com a... nós começamos com... A Divinência, né? Nós começamos com a Rádio Divinência, depois teve a Interativa, Interativa, 92,7, depois fomos para a Rádio Cidade, depois voltamos para Transamérica, fomos para a Liberdade, hoje tem a Liberdade e a Clube, estamos nela, e com muita honra, parei dois anos por causa da pandemia, que ficamos com medo, e agora voltamos para a Liberdade, estamos da Liberdade das 8 às 10, e estamos também das 5 às 7 da noite. Muita honra para mim, agradeço muito a Deus por isso, que através, perdi uma irmã com a pandemia, aqui no bairro Soraya, tem nove meses, aí por isso que eu saí, porque fiquei com medo, mas agora estamos aí na rádio, pedindo, estamos cheios de audiência, graças a Deus, e, Paulinho, mas tem que ter medo, voltando a pandemia, tem que ter medo, né, de louco, a doença não é brincadeira não, tem que ter medo, Paulinho, porque nas minhas programações, já tem nove dias que eu voltei, nove dias, então em minhas programações, eu estou falando para o pessoal, aqueles que não vacinaram, igual agora a criançada está voltando às aulas, aqueles que não vacinaram, vacinem, porque Deus fala para nós assim, faça a sua parte, que eu te ajudarei, e muda a minha vida, meu Deus, ele só muda se você quiser, se você não quiser mudar, Deus não muda a sua vida, porque você faz uma, por exemplo, está chovendo, você faz uma casa debaixo do barranco, você quer que a chuva, não derruba o barranco na sua casa, você faz uma casa na beira do rio, quer que a enchente também não vai na sua casa, no nível, então não existe isso, o lugar da enchente é o lugar dela, e debaixo do barranco, é claro que vai cair barranco quando chove, o rio tem um espaço dele, tem um espaço dele, ele leva mesmo, ele fala para as casas, e para o cara que fez a cavada, deixa eu passar, deixa eu passar, esse é o meu caminho, eu quero passar, é o meu caminho, não quero fazer mal com ninguém, quero só passar, quero só passar, eu quero o meu caminho, então Paulinho, você me perguntou agora há pouco, por que, porque eu não fui um grande artista na sanfona, às vezes eu tive oportunidade, Paulinho, mas a oportunidade é igualzinho um cavalo, o cavalo passa riado, igualzinho, igualzinho um cavalo, oportunidade, a oportunidade é igualzinho um cavalo, ele passa riado, você não montou, depois ele não vem nem pelo, então eu tive a oportunidade com grandes duplas, lá em Queimados, grandes duplas em Queimados, que gravou disco lá, fez sucesso, deve estar fazendo até hoje, e me chamaram, e eu não fui em troca da cachaça, eu troquei a sanfona e a música pela cachaça, então hoje eu fui para o AA, fiquei oito anos no AA, Belarmin de Jesus que me chamou, Zé Carlos Santana, me levaram para o AA, e eu dei a vista a eles e a Deus, me levaram para o AA, e eu tenho quatorze anos que não bebo, e você que bebe exagera, cachaça mata os outros não, o que mata é o excesso, você toma uma pinguinha na hora do almoço, na hora da janta, uma pequenininha, não tem problema nenhum, mas você toma cinco, seis, já tira sua fome, e aí você começa a inchar, e aí é o pão com salão, você vai dar o pão com salão mesmo com certeza, então Paulinho, a pessoa que bebe muito, se não conseguir parar, diminui, diminui, toma só uma cachaçinha, pouquinho, porque cachaça, cigarro, baralho não mata ninguém, o que mata é o excesso, você que faz muito, e eu não sei fazer nada pouco, cachaça tem que beber muito, se eu for jogar baralho é valer, eu tenho que jogar é muito, se eu for fumar, eu quero fumar 50 gramas de fome por dia, então aí vai a vaca pro brejo, e não relembrando que tempo do Barnabé, canta aquela música do Barnabé, você pode cantar um pedacinho dela pra nós ver, na hora, casa do Barnabé, fiz uma casa gostosa, e também muito bacana, tijoluz de minha casa, é rapadura baiana, o encanamento da casa, eu fiz de cana caiana, instalação de cambuquira, e as torneiras de banana, ajuntei favos de mel, e fiz as portas em veneziana, alô meu povo, se a fome me apertar, só o finalzinho, se a fome me apertar, último verso, último verso, isso, as coisas não melhoram, se a fome me apertar, eu passo a casa pra venda, eu vou ficar pra fora, saúda e memória, Paulinho, saúda e memória, porque cantar ela toda, é uma coisa, isso aí, vou cantar ela toda, vou cantar ela toda, isto aqui de minha casa, fiz tudo com goiabada, rodapé, fiz de bolacha, e os tacos de cocada, a azulejo de minha casa, pedaço de marmelada, e assentei com chantilimpo, rejuntei com bananada, botei focinho de porco, no lugar que vai tomada, o nosso custo de vida, dia a dia, só piora, se a fome me apertar, eu tenho a casa que me escora, eu convido a criançada, e também minha senhora, a nós passar a casar pro bucho, no prazo de poucas horas, a casar fica por dentro, e nós vai ficar por fora, fala Paulinho, Paulo, fala assim, de louça folheira, muito obrigado pela presença, mais uma vez, se quiser deixar o número de telefone, para contatar você e o Adão, pode deixar, Paulinho, vou pegar, vou falar no rádio amanhã, nós vamos dar o telefone de contato, lá do Adão, porque liga pra ele, e a gente, e a gente, a gente vai fazer isso, com todo carinho, viu Paulinho? de louça folheira, voltando agora na rádio, de vizinho, mais uma vez, com o programa, na fada da manhã, na fada da tarde, convida o pessoal, para participar logo mais, do seu programa, e o pessoal do YouTube, para dar um like, ajudar nós no canal, pode dar um like, ajudar nós, porque você, você falando, você falando lá no rádio, para ter os quatro paredes, um teto, é muito bom, mas se tiver gente, igual mosquito em jaca podre, melhor fica, viu Paulinho? Brasil, mundo, muito obrigado, um arroba de abraço, meus amigos, internauta. Valeu, de louça folheira, muito obrigado pela oportunidade, de fazer esse vídeo com você aqui, Brasil e o mundo, agora vai ficar conhecendo, mais um artista das nossas, Minas Gerais, de louça folheira, muita honra para mim, viu Paulinho? Tem duas coisas nesse mundo, que me faz perder o sono, é cavalo bom sem vaqueiro, e mulher bonita sem dono, alô meu povo, só o Paulinho mesmo, e você faz o provínio, mas não pensa nada para falar, eu sempre penso só agora com isso.